Salve, salve rapaziada, que sejam todos bem vindos no canal JRP para as Artistas Vídeozinho novo no canal pessoal, hoje eu vou fazer esse vazadinho aqui para vocês No final do vídeo eu vou tentar enquadrar esse desenho aqui ao máximo Deixar o melhor possível aí para que vocês possam imprimir também e reproduzir esse desenho A folha branca por baixo aqui do plástico ela já está toda riscada Eu risquei ela, marquei aqui as cores que eu vou usar Fiz uma folha roxa, verde limão, branco, verde limão, fui alterando Essa daqui no caso eu vou fazer ela preta com laranja fluorescente Como eu passo para vocês aí nos cortes e recortes Eu estou com uma folha já desenhada, o plástico eu coloco por cima Só para não aplicar a folha de seda por cima do papel desenhado Aí eu coloco o plástico por cima Vou aplicar a nossa folha, montar a nossa folha de seda por cima do plástico E não por cima do papel já riscado Vou fazer só isso aqui primeiro pessoal Vou passar a cola em todo o contorno do desenho Só nessas partes aqui, aqui não que é o branco Vou aplicar nessas partes aqui Sempre no contorno do desenho Em toda a linha do contorno Já apliquei em algumas partes já Essa parte aqui eu já apliquei, a parte do rosto É só aplicar em toda a linha do desenho Aplicou em toda a linha do desenho Depois que eu fiz isso aqui Em toda a linha do desenho Eu vou colocar toda a folha preta por cima Essa parte aqui já está feita, a parte do rosto Só vou contornar aqui, nessa parte aqui eu não passei Aqui também Esqueci de colocar nessas faixas aqui também A nossa cola Feito isso aí Eu só vou pegar a folha preta e colocar por cima Não, quando vocês forem colocar a cola Pessoal, passar a cola aqui no papel Por cima do plástico Não aplica muita cola Só um fiozinho de cola mesmo Isso aí é só para a gente fixar Deixar a folha presa aqui por cima do plástico Para a folha não ficar solta É só isso que a gente faz Passei a cola, vou dar uma esticada Enquanto a cola que a gente passou na linha do desenho Ela vai secando Vou colocar o peso aqui por cima Enquanto essa cola vai secando Eu vou fazer essa parte aqui de baixo Vou fazer essa emenda de baixo que ficou faltando Como é um papel para uma pipa de 90 cm Essa parte de baixo aqui a gente vai ter que completar Só vou deixar esses pesos aqui por cima Só para apanhar mesmo Essa lateral aqui também Ela ficou faltando Eu vou completar ela Enquanto eu vou completar as suas partes aí É o tempo da cola que a gente aplicou aqui na linha do desenho É o tempo que essa cola vai secando Enquanto isso eu vou esticando Deixando o papel também esticado ao máximo Aí eu vou fazer isso aqui pessoal Vou completar só esses cantos aqui E já volto com vocês Já fiz aqui a emenda do papel na parte de baixo Nessa lateral aqui também que ficou faltando Já foi feita a emenda Eu estou com a folha preta aqui por cima Porém o desenho aqui Eu até consigo enxergar Eu estou próximo aqui da folha Eu consigo enxergar Mas com certeza vocês não estão conseguindo enxergar O desenho por baixo do papel preto Da nossa folha de seda preta Eu uso isso aqui Eu costumo usar essa lâmpada aqui por baixo do vidro Coloco ela por baixo do vidro É só eu acender a lâmpada Eu consigo enxergar todo o desenho E acredito que agora vocês também Vão conseguir enxergar todo o desenho Por baixo do papel da nossa folha de seda preta Eu só vou começar vazando ele Começar ele por cima aqui A parte que eu quero vazar Eu vou trazer a lâmpada Vocês estão vendo que aqui ele está claro Essa parte aqui está mais escura Eu vou vazar essa parte aqui primeiro Eu vou trazer ela para cá Já vai dar uma clareada nesse canto aqui Que eu quero vazar Eu vou vazar ele Sempre fazendo corte No lado de dentro do desenho Nunca no lado de fora O lado de fora A gente vai deixar para fazer a marcação da bainha Sempre fazendo o corte no lado de dentro do desenho Para arriscar esse desenho aqui Eu uso uma canetinha Não muito fina a ponta dela Eu uso a canetinha com a ponta um pouco mais grossa Para mim tem uma bainha legal Acredito que essa bainha aqui Se eu for medir deve dar Mais ou menos uns 2, 3 milímetros de bainha Deixa eu ver se eu Pego aqui a régua Mas acredito que é mais ou menos isso aí A 3 milímetros de bainha Nesse canto aqui Ficou um pouco mais grosso Aqui deve estar menos 2 de bainha Nesse canto aqui 3 de bainha Aproximado 2 a 3 centímetros Centímetro não 3 milímetros de bainha 2 a 3 milímetros de bainha Vazei essa parte aqui Eu vou vazar esse lado aqui É só pegar a lâmpada Trazer para esse lado aqui Que eu quero vazar Ele já está vazado Só vou destacar a folha Já vazei Só vou destacar Tirar ela fora Feito isso aí É só tirar a máscara De onde a gente quer Aqui Não sei se vocês conseguem perceber Aqui Eu fiz o corte pelo lado de dentro Do desenho O lado de fora Fica a bainha Mais ou menos Nessa espessura Que eu passei para vocês De 2 a 3 milímetros Eu só vou colocar a folha No lugar Tomando cuidado Eu sempre tomo cuidado De aproveitar o máximo A nossa folha Coloquei a folha Na posição que eu quero Aproveitando o máximo Do papel Aqui é o laranja florescente Se eu fizer a marcação aqui Eu fico sem bainha Eu vou fazer Agora sim Do lado de fora do risco Deixando a bainha Com mais ou menos 2 a 3 milímetros Estou fazendo aqui devagar Pessoal Só para vocês verem Como que funciona Mas aí quem quiser E tiver o controle É só fazer isso aqui direto Já pode riscar direto Quem tiver o controle E quiser fazer direto Quem não tem o controle Pode fazer igual Que estou fazendo Isso aqui Tipo picotando Sei lá Dando umas ranhuras Até completar Todo o contorno Como falei Quem tiver já o controle Pode fazer isso aqui direto E feito esse decalque Desse lado Vou tirar Já tem a marcação Desse lado Vou fazer a marcação Do outro lado Como é só fazer a marcação Eu posso Já apagar a lâmpada Eu consigo enxergar o desenho Fez ali Eu vou colocar ele aqui Aproveitando o máximo Isso aí Já deixando o bainha também O contorno Sempre por fora A gente fez o corte Vazou por dentro Certo Aqui Máscara sempre por fora Deixando 2 a 3 milímetros De vainha É aquilo Se for fazer uma pipa maior Pode aumentar também a vainha Estou fazendo aqui O contorno dele Só para vocês verem Quem já tem o controle Só puxa direto Isso aqui já foi feito Fiz o contorno A máscara desse lado Desse outro lado aqui também É só a gente cortar com o estilete As peças Elas já estão cortadas Já Eu já tenho as duas peças cortadas Só vou aplicar cola A cola que eu passo É cola branca Eu não utilizo aquela cola De Cola de isopor Que o pessoal fala Eu não utilizo a cola de isopor Eu utilizo a cola branca Não tenho preferência Por marca Por nome de cola Eu simplesmente Eu procuro a mais em conta Se tiver mais em conta Eu pego Até agora Até o momento Não estourou nenhuma pipa minha no alto Não abri uma pipa minha no alto Passei a cola Vou aplicar o desenho A nossa peça no lugar Só dar uma pressionada Vamos partir para o outro lado agora Isso aqui que eu estou fazendo pessoal De Vazar E fazer o decalque Fazer o contorno O decalque da peça Eu vou fazer em todo o papel Sempre Nesse esquema aqui Sempre vazando ele por dentro da linha Na hora de fazer o decalque Na hora de fazer o decalque Talvez eu coloquei outra cor Talvez eu coloque branco Amarelo Mas vai ser essa outra cor Essa parte de dentro aqui Eu vou fazer isso aqui Vou dar uma adiantada no vídeo Vocês ficam aí Acompanhe a sua montagem Para que vocês possam produzir Também esse papel Acompanhe aí pessoal Terminei o papelzinho agora Essa parte aqui Eu acabei de colar Essa parte de cima aqui Ela já está seca Se eu quiser eu posso tirar ela O ideal é esperar ela secar todinha Por completo Como eu apliquei essa parte agora Eu não vou tirar essa folha Vou esperar um tempinho Deixar a descrição aí Coisa de 5, 10 minutinhos Aí eu tiro ela inteira Vou deixar ela aqui Fora essa aqui Com o tom de preto e laranja Eu fiz essa outra folhinha aqui também Ficou com o tom de verde bandeira E um verde fluorescente Tenho essa outra folha aqui Eu dei uma mesclada Vermelho Verde limão E branco Outra folha que eu fiz Foi essa daqui Um tom de azul E amarelo Alguns detalhes Eu joguei em branco Agora tenho essas aqui Que eu já chapei Até na armação de 80 Esse no tom de roxo Um rosa fluorescente Alguns detalhes em branco também Essa armação Ela tem 80 centímetros Na central Deixa eu pegar aqui a régua Essa aqui de cima Vareta horizontal de cima Ela está medindo Meia meia 66 centímetros Nessa lateral Vamos ver A lateral ela está medindo 42,5 Essa linha Da enverga Ela vai estar medindo 37 centímetros Sobrando aqui para cima É bico Vamos ver aqui A medida da caixa agora A caixa ela vai estar medindo 33 centímetros O bico de baixo aqui também Ele está medindo 33 centímetros Bico e caixa A mesma medida Essa é a nossa pipinha Com a nossa folha Já chapada Chapei uma outra aqui também Vou pegar para vocês A outra que eu chapei É no tom de marrom Essa é no tom de marrom Verde limão E branco de fundo No nosso personagem Esse aqui foi o nosso papelzinho Que eu fiz hoje Esse aqui é o nosso tutorial Papelzinho rápido e simples Para a gente fazer Vou tentar dar uma enquadrada aqui Para quem quiser tirar esse molde E imprimir Vou deixar ele em uma posição legal Para vocês imprimirem ele também E reproduzirem essa folha É isso aí pessoal Aqui é o nosso videozinho Tutorial Corte e recorte de hoje Papelzinho simples vazado Se você gostou Tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Se inscreve Ativa o sininho Em todas as notificações Compartilha o vídeo Para geral Deixa seus comentários O que você achou Desse tutorial Desse vídeo É isso aí pessoal Até a próxima Falou Tchau E foi Tchau 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 Tchau